Salve, salve, galera! Michel Rotinária mais uma vez e hoje eu trago uma receita facílima daquelas ali, ó, pra qualquer pessoa executar. Tô falando de um fricassê de frango, uma ótima opção pro seu final de semana, almoço de sábado ou de domingo. As crianças adoram, eu tenho certeza que você vai gostar também. Mas antes, já está inscrito aqui no canal? Muito obrigado! Se não tiver, se inscreva, por favor! Ativa o sininho pra receber as notificações e caso goste desse nosso fricassê, já deixa o seu like. Bora lá! Papel e caneta na mão, fricassê de frango! Ingredientes na tela, bora fazer esse fricassê de frango, coisa linda da minha vida, fácil de fazer, delicioso. Tenho certeza que vocês vão adorar. Primeiro passo é refogar o frango, né? O nosso frango desfiado, coloquei um pouquinho ali de azeite na panela e agora eu coloco o meu frango desfiado e vamos refogar, temperar, salzinho, pimenta, um pouquinho de páprica pra dar uma corzinha e dar sabor. Mas assim, basicamente, essa base aí do frango, né? A gente vai fazer um refogado, seria o mesmo pra uma torta de frango, por exemplo, né? Eu gosto de deixar bem úmido, aí um pouquinho de páprica. Eu gosto de deixar esse refogado bem úmido e bem saboroso, porque ele vai sustentar, né? Essa paleta aí de sabores do nosso fricassê, tá? Vou colocar um pouquinho de água, porque eu quero, de novo, que esse refogado fique úmido. Eu quero que esse frango, com calma, o fogo ali é um fogo médio, tá? Eu quero que, com calma, esse refogado vá criando sabor, vá, né? O frango vá cozinhando, a gente não precisa ter pressa. Aí, a primeira diferença, talvez, da minha receita pras outras, eu coloco uma das duas latas de milho da receita aí, nesse refogado de frango, porque eu gosto de sentir o milho ali, né? Não só fazer um creme de milho, mas ter ali um milhozinho, quando você for comer, se eu ficar sem, então, eu já coloco uma lata de milho aí, tá? Agora, a gente vai preparar a nossa base cremosa. Então, o primeiro passo aí, no liquidificador, eu vou bater o requeijão, né? Um copo de requeijão, a outra lata de milho, né? Que tá na receita, uma lata de milho verde e creme de leite, tá? A lata de creme de leite. Vou bater tudo, não tem segredo nenhum, liquidificador, bato, 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 até que essa mistura fique bem homogênea, o milho se dissolva ali dentro, até pra dar uma corzinha pra ser preparado aí. Com o meu frango já refogado, eu viro essa base, que a gente bateu no edificador, pra introduzir nesse frango, e pra tudo pegar sabor, né? Eu acho que às vezes o fricassê pode ficar um pouco sem graça, por não passar por esse processo. Porque aqui eu vou extrair todos os sabores, né? Que eu trouxe com esse frango refogado, pra essa mistura, né? Desse creme de milho aí. Tá? Aí não tem segredo nenhum, é super fácil. Até agora não tem nada de... Nossa, que complexo, né? Misturo bem. Olha lá. Deixo ferver um pouquinho, porque é importante, né? Algumas coisas estão aí dentro, dá uma fervidinha. Quando começou a ferver, pode baixar e já colocar numa travessa refratária, pra gente levar ao forno. Tá vendo como é que ele já tá aí, numa consistência cremosa, mas tem uma certa firmeza, é isso que a gente precisa. E agora eu vou pegar o queijo mussarela, ralado, né? Vou colocar por cima, pra gente levar ao forno pra gratinar. Eu gosto de bastante queijo, eu ponho todas as berolinhas ali, vocês vão ver que eu vou ficar alisando aí esse queijo. Mas porque eu gosto que essa camada aí do queijo, do gratinado, pegue a superfície toda aí da receita. Tá? Mas é... Só isso. Não tem nada. Assim, eu tô alisando de perfeccionista. Tá? Forno médio, 180 graus, durante uns 15 a 20 minutos, vai variar de acordo com o seu forno. Pra quê? Pra gratinar, basicamente, isso. Ah, que lindo! Olha só a cor desse negócio. Maravilhoso. E aí a gente vai finalizar com a clássica batata palha. Essa receita é meio farofa, né? Por isso que criança adora, né? Fala em criança lá. O Matheus ali, ó. Apareceu com a carinha ali. Porque ele sentiu o cheiro lá do quarto dele, já veio correndo. Papá, o que que é isso? Meu Deus, eu quero. E aí, essa é uma receita muito emblemática, assim, pra final de semana em família, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá? Vai lá, faz e me conta depois. Viu que maravilha? Que delícia! Que facílimo de fazer esse fricassê! Tenho certeza que vai, ó, alegrar o seu final de semana. Quem tem filho, sobrinho... Pô, faz que as crianças adoram comer isso também. E é muito fácil, muito simples, saboroso. Tá bom? É isso! Já está inscrito aqui no canal? Muito obrigado. Se não tiver, se inscreva, por favor. Ativa o sininho pra receber as notificações. E caso tenha gostado desse nosso fricassê, deixe o seu like. Quem me acompanha aqui no canal sabe que, de vez em quando, eu fico roco igual eu tô hoje. Sempre tem um motivo, né? O motivo, de novo, é quem? É o palmeirão, né, filho? Final da Libertadores, mais uma vez. Uma vitória aí, né? Emblemática sobre o todo poderoso galão da massa. Mas é isso, né? Camisa pesa e a voz desaparece. Tá? Mas até o próximo vídeo eu tô recuperado aí, se Deus quiser. É, semana que vem eu tô de volta com muito mais receita. E espero vocês aqui, tá bom? Quem quiser deixar aí uma sugestão de receita, também pode pedir, a gente vai trocando ideia. Pô, fala, ah, Michel, você responde? Lógico, olha aí os seus comentários pra você ver dos outros vídeos. Esse vídeo eu sempre respondo. Pode ficar tranquilo que eu tô sempre na área. Fechou? Um beijo no coração e fui!